GURIDADO SEGUINTE DE VOLTA GURIDADO SEGUINTE GURIDADO SEGUINTE DESMONETIZADOS, OK? A Nintendo tá fazendo Essa prática aí há muito Tempo aí no Youtube que Deixa o criador de conteúdo bem Bem triste, né, cara? E é uma prática, pelo amor de Deus, retrógrafa, né? É uma parada que funciona, cara E eu acredito que canais que falam só de Nintendo Sofram bastante aí Com esse lance dos flags Nos vídeos, OK? Ele ainda fala o seguinte Eles, né, que são os Youtubers, né? Passam muito tempo tentando encontrar maneiras De engajar a audiência e monetizar O que produzem, diz o White Entrevista ao site Polygon Existem maneiras de melhorar e otimizar a maneira Como o Nintendo, a Nintendo, né Trabalha com os criadores de conteúdo Ele entende que talvez a Nintendo Se fosse um pouco mais receptível Com esse lance As coisas poderiam melhorar até pra ela, né? Muitas pessoas vão dizer aí Que a Nintendo não precisa Desse tipo de propaganda gratuita Mas a verdade é a seguinte Quem não precisa de uma propaganda Quando se trata, assim, de ser uma empresa Toda empresa precisa de propaganda Seja ela da maneira que vir, cara Os Youtubers, eles são um bom exemplo aí De propaganda gratuita Acabam fazendo propagandas gratuitas aí Dos jogos de várias e várias publishers Tem jogos aí, cara Que não seriam nada, cara Não seriam nada mesmo Sem os Youtubers, né? O próprio Battlegrounds é um exemplo disso, né Tá aí no GOT, por quê? Por quê? Com certeza não é por todo o seu esforço, né, cara Porque os Youtubers e os streamers Não param de jogar aquele jogo, né? Então é um exemplo aí De que a Nintendo tá com uma posição Meio estranha no mercado aí De games no YouTube Agora, a pergunta que não quer calar Eu Eu Como criador de conteúdo Concordo com a Nintendo? Não Eu não concordo com a Nintendo Mas eu entendo ela Ela como empresa Ela precisa faturar, cara Independente de qual maneira Que vai vir a grana Ela precisa faturar dinheiro Mas A maneira É que Que ela faz no YouTube É muito É muito mesquinha, cara Porque, por exemplo Tem gente que não ganha Dois centavos Três centavos por vídeo É muito pouco dinheiro E a Nintendo Mesmo assim Vai lá E tira a monetização Desses vídeos Então É É da uma maneira bem Bem estranha Deixa a gente bem Enraivado, assim Com a posição da Nintendo Quanto aos vídeos De gameplay De jogos dela De conteúdos dela Aí no YouTube Ok E pra você ter uma noção Cara, pra você ter uma noção A Nintendo Ela tem um programa De criadores de conteúdo Onde você Se eu não me engano Você inscreve seu canal lá E você pode criar conteúdos Aí com Os jogos da Nintendo Então, tipo assim Se você for inscrito Nesse programa Aí você tem direito total Aí eu não sei como funciona Eu sei que é mais ou menos assim Você tem direito ali De usar o conteúdo da Nintendo Pra criar conteúdo Ok Só que parece que nem mesmo Olha só Pra te ver que uma coisa É tensa Parece que nem mesmo Os membros desse programa Vão poder fazer lives No YouTube Ou sei lá Na Twitch também Mas em questão aqui Eles estão falando de YouTube Não poderão usar o conteúdo da Nintendo Em live Então, cara A Nintendo Ela tá muito Nesse sentido Atrasada Porque, cara A gente tá em Estamos indo pra 2018 Isso é muito comum Os criadores de conteúdo digital Estão aí E querendo ou não Hoje Muito mais que antes Antes da Nintendo Começar todo esse sistema dela Já é uma profissão, cara As pessoas ganham a vida As pessoas ganham a vida As pessoas ganham as famílias Então, eu acho que a Nintendo Ela precisa, né Mudar a posição dela A partir do ano que vem, né Cara Ó, o Nintendo O Nintendo A gente tá vendo tão bem, cara Então a Nintendo Podia aproveitar Todo esse hype No novo console dela E mudar de posição Mas eu acho que isso aí Não vai acontecer tão cedo Mas isso é a minha opinião Eu acho que ela deveria mudar de posição Só que o seguinte Além disso que ele falou Da Nintendo A entrevista também serviu Pra uma coisa muito positiva Que eu vou ler aqui pra vocês O AIT Explicou que o YouTube Está trabalhando Para ser mais transparente No que diz respeito A desmonetização De alguns vídeos Já que para alguns Dos criadores De conteúdo Ela pode parecer Injustificada Ok Isso aí é um ponto É um parágrafo Muito importante Na entrevista Porque muitos Youtubers reclamam aí Do YouTube Do algoritmo do YouTube Que acaba desmonetizando Dos vídeos Que estão dentro Ali Das regras Isso é uma coisa Muito estranha Que o YouTube faz mesmo Mas pelo jeito aqui Eles estão trabalhando nisso E pelo que parece aqui A tendência Desse tipo de desmonetização Estranha Injustificada Cair Isso é muito importante Para quem é YouTuber Para quem já ganha Grana com isso É bem interessante Isso aí E para finalizar aqui Parece que a Nintendo Não se pronunciou Sobre o assunto Ainda enquanto Eu estou gravando Ainda aqui nesse horário Que eu estou gravando Esse vídeo Obviamente a Nintendo Não vai se pronunciar A Nintendo Foda-se Se o cara é YouTuber Criador de conteúdo digital Na internet A Nintendo não quer saber Ela quer saber De ganhar dinheiro E como eu falei para vocês Ela é uma empresa Ela tem todo o direito De ganhar dinheiro Da maneira que ela achar melhor Ok A gente não tem muito Que Que ficar discutindo com isso Independente Se você é YouTuber ou não Mas se você tem um canal Só de Nintendo Você sabe melhor do que eu Quanto que é foda Ficar tomando flag Cada vez que você faz Uma série de Nintendo Faz uma gameplay De jogos da Nintendo Então É brabo É brabo A Nintendo deveria mudar Essa posição dela Mas eu acho que ela não vai mudar Como eu falei para vocês Enfim Vou deixar o campo Dos comentários abertos Para a gente trocar uma ideia Sobre esse assunto Você que gosta muito da Nintendo Você principalmente Que gosta da Nintendo Comenta aí embaixo Que eu quero saber Sua opinião Eu quero trocar uma ideia Com você Ok Não esqueça Aquele like Ok Se não é inscrito Se inscreve aí E seja bem-vindo ao canal Ok Foi